E na próxima aula, que é amanhã, eu vou falar sobre a possibilidade de pesquisa e apresentar o testemunho com a fonte que eu escolhi utilizar. Então, nessa primeira aula, é importante que vocês saibam disso. É importante que vocês saibam disso, que nessa primeira aula eu vou só focar em explicar para vocês a administradora chilena. O minicurso está sendo gravado, tá, pessoal? E vai ficar disponível no... Como se diz? Nos canais da Globo... Desculpa, eu falei Globo porque eu ia dizer para vocês que a minha dicção está igual a da Tatá Werneck porque eu estou um pouco nervosa. Mas eu espero que vocês entendam isso. Mas está sendo gravado e vai ser disponibilizado depois. E no final dessa aula, a gente vai passar a lista de chamada, tá, pessoal? Então, tudo bem. É o seguinte. Para a gente entender como funcionou a dicadura chilena, eu quero só explicar para vocês que antes a gente vai dividir a aula em quatro momentos. Primeiro, a gente vai contextualizar o Chile antes da ditadura, né? Os antecedentes do golpe, os impactos sociais e culturais da ditadura, os impactos econômicos e, por fim, falar um pouco do fim da ditadura e trazer algumas reflexões para dar um pontapé para a aula de amanhã. Então, para a gente entender como funcionou, né? Como é que se deu essa ditadura chilena, é importante a gente ter em mente que... Em meia hora eu não consigo explicar para vocês, assim, todo esse processo. Então, talvez possa parecer um pouco... Uma aula um pouco factual, por passar só fatos e alguns principais momentos. Mas é porque eu quero que vocês tenham em mente a questão da repressão. Eu acho que compreender a repressão, ela é essencial para a aula de amanhã, em que eu vou apresentar uma fonte que vai dialogar diretamente com a repressão. Então, para começar assim, pessoal, eu acho importante, então, que vocês tenham em mente que, assim, a ditadura no Chile não simplesmente brota lá, o Pinochet não brota lá, foi um golpe que foi dado no presidente da Unidade Popular Salvador Allende, que é esse daí da foto, e ele foi eleito em 1970 pela Unidade Popular, que foi uma coalizão de esquerda, que tinha como eixos os partidos comunistas e o Partido Socialista, mas que também abrigou, na sua composição, a Ação Popular Independente, o Partido Radical, o Movimento de Ação Popular Unificado e também o Partido Social Democrata. A proposta da Unidade Popular era de fazer uma via chilena ao socialismo, ou seja, essa via chilena indicava uma transição democrática para o socialismo. O Allende se referia a essa transição como uma revolução com empanadas e vinho tinto, para dizer que significava, assim, uma revolução tranquila, uma transição democrática feita a partir dos parâmetros institucionais e que não teria qualquer ruptura do poder. E tinha lá, numa das propostas, assim, da Unidade Popular, eram aquelas relacionadas ao que o socialismo mesmo propõe, né? A reforma agrária, a nacionalização das indústrias. Então, era uma proposta socialista, mas que, ao mesmo tempo, era original, porque, na América Latina, o que se tinha de exemplo era a Revolução Cubana, que foi uma ruptura do poder, né? Foi uma revolução mesmo. Então, essa via chilena ao socialismo era um projeto completamente original. Então, em 1970, o Allende, ele é eleito em uma votação bastante acirrada, ele foi eleito com 36,3% dos votos contra 34,9% do Jorge Alessandri, que era o candidato da direita pelo Partido Nacional. Então, foi uma diferença de mais ou menos uns 30 mil votos e que foi necessário decidir isso no Congresso. Então, já se percebe ali que essa revolução não vai ser tranquila, não vai ter essa tranquilidade que o Allende e a Unidade Popular tanto contavam. Até porque, para se decidir no Congresso, já sabia que seria uma dificuldade enorme, porque a Unidade Popular tinha minoria no Congresso. E eles decidem ir para fazer essa decisão no Congresso porque a Constituição chilena previa que, se um candidato não fosse eleito com maioria, aí você teria que tomar essa decisão no Congresso. Bom, aí o Allende consegue ser empossado, mas, como eu informei, não vai ser uma trajetória, um governo fácil, um governo tranquilo, como se era esperado. Desde o início da eleição dele, já começa uma campanha de estabilização por parte da direita, que estava ali representada pelo Partido Nacional e pela democracia cristã, e que teve o apoio e o financiamento dos Estados Unidos desde a eleição. Então, logo de cara já se tem esse problema na eleição, que foi o Allende teve que assinar um documento comprovando que ele manteria os aparatos legais, institucionais, e algo novo. Então, já existia uma desconfiança ali. E os Estados Unidos não queriam ver uma nova Cuba ali no Chile, até porque tinham muitas empresas. O Chile dependia muito dos Estados Unidos, então os Estados Unidos começam aí uma campanha logo nas eleições, para poder não permitir que o Allende seja eleito. Acaba que ele é eleito, então não adianta de nada eles terem financiado o Jorge Alessandre, mas eles partem para jogo e começam a financiar durante esses três anos, em que o Allende é presidente, porque ele é retirado do poder em 1973. Mas durante esses três anos, existe uma forte oposição por parte da democracia cristã e por parte do Partido Nacional, que travam o governo Allende institucionalmente. Então, os projetos de lei enviados pelo Allende não passavam. Começou a existir uma série de boicotes, de financiamento de greve, escassez de alimentos. Talvez um dos momentos mais famosos tenha sido a greve dos caminhoneiros, em 1972, dos transportes. que aí dura 26 dias e foi financiada pelos Estados Unidos também. Sem contar a questão da sociedade civil. Você teve um recrudescimento das forças políticas, então começou a crescer e a ter uma ascensão social, uma ascensão muito grande de grupos de direita, de extrema direita, ligados ao fascismo. Então, nesse momento, a sociedade chilena se torna um caos, assim, e apesar do Allende ter cumprido com 90% do programa dele nesses três anos, ou seja, ele conseguiu fazer a reforma agrária, 90% dela praticamente, a nacionalização das empresas e vários outros projetos estavam seguindo o curso como ele havia proposto, mas é claro que isso não agradava a direita chilena, não agradava a elite chilena. Então, nesse cenário, assim, de fragilidade política, né, as forças armadas se unem à direita chilena com o apoio dos Estados Unidos e financiamento e iniciam o processo do golpe que acontece no dia 11 de setembro de 1973 e que termina com o Palácio de la Moneda, que era onde o Allende ficava bombardeado e ele é isolado lá no meio dessa... do caos lá, daquele momento, né, desse momento de confronto e... e ele acaba sendo morto e... logo em seguida já começam prisões, assassinatos e torturas. Não foi possível fazer uma resistência ao golpe, porque as forças armadas já tinham conquistado, já estavam em sua maioria e a esquerda não tinha aparato suficiente para enfrentar e o Allende estava lá isolado lá no Palácio de la Moneda, só com alguns companheiros. Durante esse processo de negociação, ele falou que não ia sair, que ia permanecer lá dentro e ele faz um pronunciamento muito bonito e muito emocionante dizendo que ele não ia se render. Então, ele é bombardeado lá dentro e... é... e aí a justificativa que a... que a junta militar utiliza, né, era de... de que era necessário estirpar o câncer marxista da sociedade chilena. Então, é... tem início aí um estado de guerra e... e que... que se... inicia logo nas primeiras horas é... centenas de prisões, assassinatos e... e... torturas das pessoas ligadas aos partidos de esquerda, mas também pessoas comuns. É... essa é uma cena do bombardeio do Palácio de la Moneda. é... e quem comandou o... o... o golpe, assim, é... as Forças Armadas, né, e esse é o Augusto Pinochet que vai assumir a junta militar. O Augusto Pinochet, é... 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 duas semanas antes ele assumiu como chefe do... do... deixa eu só abaixar aqui pra eu ver... ele foi... ele assumiu duas semanas... três semanas antes do golpe ele assumiu como chefe do exército. ele foi indicado pelo general Carlos Prates que era o chefe do exército até então. Mas quando o general Carlos Prates percebe que existia um esquema golpista ali pelas Forças Armadas ele... ele se... ele renuncia e aí indica o Pinochet que era até então conhecido como um general que respeitava as instituições. Mas a gente vai ver que não é isso que acontece. Acho que alguém falou aí? Não sei se tem alguém falando comigo ou... não, né? Tá tudo certo? Acho que tá. Enfim, então... é... um ledo engano que o... que o... que o alende comete porque quem vai assumir e quem vai comandar a junta militar mesmo é o Pinochet. Inclusive o Pinochet até oferece um... quando ele se... quando ele assume lá o golpe lá é... ele é... oferece um... uma oportunidade de exílio pro alende pra que ele saia vivo do... do Palácio de la Moneda na hora que ele se isola lá. Mas... é... a gente sabe hoje em dia que existe um plano pra que esse avião do exílio caísse pra que o alende fosse assassinado. Bom... aí na foto a gente tem a figura da junta militar que eles estão juntos aí, né? É... e aí o... da esquerda pra direita é o César Mendoza que é o diretor-geral dos carabineiros que é a polícia chilena o José Merino que era o comandante em chefe das forças armadas o Augusto Pinochet que é o comandante em chefe do exército e é o que vai ser o grande nome assim da ditadura militar chilena e o Gustavo Lee que era o comandante em chefe da força aérea é... vou mostrar pra vocês agora o pronunciamento feito pela junta militar pra justificar é... o porquê de terem é... tomado o poder o porquê do golpe é... e a justificativa era bastante é... assustadora assim era dizendo que era necessário estirpar o câncer é... marxista do Chile reconstruir a história chilena e... e também é... de reverter os 50 anos anteriores da... da história chilena então eu vou mostrar pra vocês agora esse trecho que é que é um... que é que é que é o que é E aí E aí E aí A as nove de la noite, os jefes de la sublevación se presentan públicamente ao país E aí 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 ...que hemos prometido. ...enorme que cargará sobre nuestros hombros. Pero temos a certeza, a segurança de que a enorme maioria do povo chileno está com nós. Está disposta a lutar contra o marxismo. Está disposta a ocupá-lo até as últimas consequências. Pronto. Deu alguns problemas aí o vídeo. Só para saber se está agora... Está dando para me ouvir? Será que eu passar aqui? Deixa eu passar para o próximo slide. Sim, estou ouvindo. Ah, então tá. Passando agora para os impactos sociais e culturais, que eu acabei de ver que meu tempo está acabando. Uma coisa que fica clara é que essas primeiras horas são assustadoras, até porque no dia seguinte eles suspendem a Constituição chilena, fecham o Congresso, os partidos de esquerda são banidos e os de centro de direita, que até então tinham apoiado o golpe, são suspensos. Tem início aí uma censura muito forte, tanto da imprensa quanto dos outros meios de comunicação e foram proibidas eleições de qualquer tipo, até mesmo em clubes esportivos de adolescente e também foi determinado estado de sítio e um toque de recolher. De acordo com a Comissão da Verdade, que foi ensaurada aí em 1990, pelo menos 3.178 pessoas foram executadas ou mortas, quer dizer, ou desapareceram e que portanto são consideradas mortas, 28 mil pessoas foram torturadas e o número de presas e de interrogadas provavelmente ultrapassou 100 mil. Então, a gente sabe que provavelmente essas 100 mil pessoas também foram torturadas porque isso era parte da estrutura de repressão da estrutura do Pinochet. É muito interessante também a gente perceber uma coisa que é que existia um incentivo à denúncia muito forte. A gente vai perceber isso principalmente na zona rural. Porque lá não se tinha uma imprensa estrangeira para noticiar isso e se contava com menos testemunhas. E esse incentivo à denúncia ele é aliado a uma complicidade que existia entre a direita civil e os militares. Eu vou falar para vocês rapidinho de dois casos que são emblemáticos. Um povoado no sul do Chile que se chama Tiu, eu não sei pronunciar, um proprietário de terras ele foi autorizado pelas forças de segurança do Estado de assassinar os camponeses que tinham, que estavam na terra dele, mas eles só estavam na terra dele porque até então tinha sido feita a expropriação da terra, né? que era o projeto de reforma agrária da unidade popular. Então, tem aí uma uma cumplicidade entre a entre esses 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 civis de direita e os militares e e tem também uma uma questão de vingança muito forte. uma outra uma outra um outro exemplo é os fornos de Lonkin que é uma uma fornalha que foi uma fornalha de 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 uma mina que foi abandonada e que em 1973 os trabalhadores foram encontrar desapareceram 14 15 trabalhadores foram é levados pela polícia e nunca mais foram vistos é e aí em 1978 eles encontram é esses 15 corpos no na fornalha é de Lonkin aí o que marca aí para a gente perceber o quanto essa essa repressão na na zona rural era e contra os os camponeses contra os mais pobres era extremamente violenta é uma as as artilheiras chilenas que foram a as mulheres que bordavam né é é para denunciar esse essa repressão elas fizeram um bordado sobre os fornos de Lonkin mais ou menos 1978 ou seja no ano em que os corpos foram encontrados e esse é bastante emblemático porque ele mostra aí as as dúvidas das famílias de onde estão esses corpos é e aí eles são encontrados em 1978 aí é um questionamento muito importante que é importante a gente fazer né é do que o Peter Winn faz no no livro a revolução chilena mais tarde eu falo um pouco mais sobre a bibliografia que eu usei é que ele questiona porque que o estado de terror continua mesmo depois que a resistência foi derrotada e que aliás foi muito pequena porque a esquerda não tinha condições de resistir é e também porque o regime já estava consolidado então o que é que fazia com que essa repressão continuasse tão forte tão dura dessa maneira porque não foram só nos primeiros anos né nos primeiros meses isso foi durante toda a ditadura e aí é importante que que a gente perceba duas coisas primeiro era para impedir que a esquerda resistisse mas a esquerda não tinha força suficiente para resistir porque o aparato é é bélico do do exército e o treinamento deles era muito forte é e segundo porque o estado precisava dessa lógica interna da existência de um inimigo para validar a retirada dos direitos civis né então é ainda nessa questão da repressão é uma outra uma outra é como eu posso dizer uma outra um outro pilar da da ditadura do Pinochet foi a caravana da morte que que demonstra aí a a violência do Pinochet porque os os o Pinochet se irritou com a com as penas curtas que os prisioneiros estavam recebendo né os prisioneiros foram é capturados no ali por conta da da entre aspas resistência da esquerda e aí Ford manda o o coronel Sergio Arellano Stark que era conhecido como el lobo porque ele seguia a disciplina militar com muito rigor então ele manda esse esse coronel pra rodar assim na no na várias cidades do Chile e formar essa caravana da morte aí eles reuniam aí esses prisioneiros e online buscavam quem tinha recebido uma pena muito curta na visão do Pinochet e eram assassinados, então foram aí 72 mortes e de acordo com os informes da Comissão da Verdade pelo menos 40 dessas vítimas foram militantes de algum partido político principalmente do Partido Socialista. Agora uma questão que é muito importante para a gente encerrar, não sei se já está na hora, não, ainda não, mas quase, está quase na hora mas a questão que é muito importante e que é o que institucionaliza o terror e a ditadura do Pinochet no Chile é a criação da Dina. A Dina que é a Direção de Inteligência Nacional, ela foi criada logo depois do golpe e ela tinha como objetivo ser o principal instrumento da ditadura na guerra contra o marxismo. É muito interessante que a Dina ela foi pensada de acordo com o modelo de serviço de inteligência que tinha aqui no Brasil depois do golpe de 64. Inclusive ela fazia atentados externos à Operação Condor, por exemplo um dos exemplos que a que a que a Dina organizou e que ela participou. E foi uma uma entidade assim extremamente violenta e que contou com com os três ramos das forças armadas e com os carabineiros. então você tinha assim uma as forças armadas chilenas e e os carabineiros que era a polícia extremamente concentrados nessa nessa repressão. E foi uma 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 entidade né de acordo com com alguns historiadores que foi essencial para consolidar o poder do Pinochet porque ela faz com que o Pinochet se torne temido e só que assim ela acaba se voltando contra ele porque em em 76 a Dina vai até os Estados Unidos e e e ela tem uma ela pratica uma ação terrorista contra é o Orlando Letelier que era um um agora eu me esqueci a função dele eu esqueci se ele era diplomata ou ministro na época do do Allende e ele acaba sendo assassinado nos Estados Unidos é e acaba atingindo uma cidadã dos Estados Unidos e isso daí pega muito mal é e os Estados Unidos começam a investigar o FBI começa a investigar e pressiona para que o Pinochet é identifique e pula esses culpados e quem eram esses culpados eram a própria a própria ditadura então eles extinguem a Dina mas assim é praticamente muda de nome e passa a ser o serviço nacional a central nacional de informações é com relação aos impactos econômicos é eu quero ser um pouco mais breve é um pouco mais rápida porque meu tempo está acabando né mas com relação ao impacto econômico é é muito importante a gente é ter em mente que o impacto econômico ele está diretamente ligado é com o autoritarismo e para isso eu explico que o que aconteceu foi que sim bom no primeiro momento a junta militar assume sem ter noção sem ter um modelo econômico em mente então eles começam é os primeiros anos da ditadura com indo de acordo com o que a com o que a elite pregava então é é só em 1975 76 que o o Pinochet decide utilizar e aderir ao tratamento de choque proposto pelo Chicago Boys que eram jovens economistas chilenos que tinham realizado cursos de pós-graduação em Chicago nos Estados Unidos e eles estavam eles tinham como como eu posso dizer como proposta né para para a sociedade chilena o neoliberalismo e que deveria ser introduzido por um Estado autoritário e que no caso foi instrumentalizado durante o Estado autoritário porque era um tratamento de choque né você tinha uma sociedade sem política baseada na iniciativa privada com uma economia apoiada no mercado livre privado e aberto comercial e financeiramente para o capital externo e sem a presença do Estado o Estado deveria cuidar apenas daqueles extremamente pobres e é isso que o o Pinochet faz em 1975 76 ele adere ao neoliberalismo influenciado pelos Chicago Boys e é uma opção contra os valores socialistas a ideia naquele momento era de realmente varrer todos aqueles valores socialistas na economia chilena e isso gera muitos impactos né como por exemplo é algumas das desses impactos é a privatização do sistema previdenciário que inclusive é a a inspiração do do Paulo Guedes é o a o sistema previdenciário chileno que você tem uma contribuição individual é o conceito de direitos sociais garantido pelo Estado como eu falei ele é abolido então o cidadão que deve sair buscar por por esses serviços e só ficaria responsável pelo o o Estado só ficaria responsável por aqueles extremamente pobres tem também uma 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 diminuição da proteção social uma diminuição no investimento educacional e uma série de privatizações logo de cara essas 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 privatizações na verdade elas aconteceram logo de cara para reverter todas aquelas ações feitas pelo além de que privatiza e que na verdade nacionaliza as empresas então o Pernambuco nos primeiros meses da ditadura reverte isso e reverte também a reforma agrária e isso só contribui para que o Chile se torne um país extremamente desigual e que deixa marcas profundas na sociedade chilena o neoliberalismo ele deixa marcas muito profundas na sociedade chilena bom para encerrar agora a ditadura chilena se encerra em 1990 depois de um plebiscito em 1988 para saber se o Pinochet deveria ou não seguir como 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 chefe vitalício né do 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 país e é uma derrota muito acirrada entre aspas né são 54% a favor da saída do Pinochet contra 42% mas isso é esse plebiscito aí em 1988 dá com dois anos para que os militares preparem essa saída aí e essa saída ela é preparada com muito cuidado para que o Pinochet continue como comandante-chefe das forças armadas e para que esses valores liberais continuem enraizados na sociedade chilena que é o que acontece é uma reflexão muito importante da gente fazer é os protestos do Chile no ano passado eles demonstram que esses valores liberais ainda estão enraizados na sociedade chilena e extremamente conectados com o autoritarismo aqueles protestos e e a a repressão é extremamente violenta dos carabinheiros é mostra que o Pinochet é deixou marcas profundas a repressão e esses e esse neoliberalismo ele não foi embora então a ditadura o Pinochet ele não existe mais mas a sociedade chilena carrega marcas ainda é na aula de amanhã eu falo um pouco sobre é como essa repressão deixou marcas e como ela afetou é os militantes de esquerda e os intelectuais eu vou utilizar uma fonte e que os relatos é demonstram que que essa repressão ela destruiu projetos destruiu sonhos e não só vidas né que como a gente tem os números aí assustadores mas ela encerra esse essa essa noção da da sociedade chilena nos moldes socialistas então é uma uma marca que continua até hoje é o Pinochet continua ainda muito a presença dele ainda é muito forte mesmo ele tendo morrido já é principalmente aqui no Brasil que o Bolsonaro faz o tempo inteiro menção a ele e tudo mais então na aula de amanhã a gente vai refletir um pouco sobre essas marcas e sobre o testemunho das das vítimas da ditadura como uma forma de resistência é eu passo agora a palavra para as meninas e no final a gente responde aí as dúvidas que vocês tiverem peço desculpas é por se eu tiver cometido qualquer erro mas em 30 minutos é é um tempo muito curto mas eu espero que vocês tenham gostado boa tarde pessoal tudo bem meu nome é Fernanda é eu sou mestranda em história na UFMG e eu pesquiso ditadura militar brasileira mas precisamente eu estudo é a repressão dos povos indígenas aqui em Minas Gerais durante a ditadura militar e hoje como a Mariana já tinha falado no início eu vou falar um pouquinho sobre a ditadura militar brasileira vou trazer alguns pontos que eu acho muito significativos e às vezes são pontos que não são muito abordados e eu acho fundamental para a gente compreender não só o estado militar como os aparatos repressivos e principalmente a participação dos civis é desde a construção do golpe então eu vou desligar aqui a minha câmera porque senão a internet não aguenta e vou compartilhar aqui com vocês a apresentação que eu montei para essa aula de hoje eu peço desculpa de antemão se vocês ouvirem qualquer ruídos aqui da vizinhança mas são coisas que a gente não pode controlar né infelizmente bom acho que está abrindo aí vocês estão conseguindo ver alguma coisa já ou está carregando para vocês ainda eu acho que já está dando para ver não está bom aqui é uma apresentação breve né ah tá obrigada Mariana Xavier Matheus bom eu vou iniciar minha fala com um dos meus historiadores favoritos essa é uma citação de um livro que chama que pediram aos historiadores que foi lançado ano passado uma reunião de textos inéditos do Mark Bloch em português então Mark Bloch diz o seguinte isso foi em 1937 é preciso que os estudos históricos por si mesmos tomem cada vez mais consciência de sua tarefa sobre isso também nós teríamos nós gente do ofício nosso exame de consciência a fazer é preciso que eles mantenham contato com o presente fonte de toda a vida é preciso que cada vez mais cuidadosamente eles se conectem ao estabelecimento de seus questionamentos a decomposição racional de suas experiências é preciso em uma palavra que eles se apliquem a realizar da melhor forma essa admirável fórmula essa fórmula quase profética de Fustel de Colanges a história não é a acumulação dos acontecimentos de todo tipo que se produziram no passado é a ciência das sociedades humanas bom é uma fala maravilhosa como sempre Mark Bloch eu sou muito fã essa fala vai fazer mais sentido quando eu for falar algumas permanências da ditadura principalmente alguns resquícios que permanecem na nossa sociedade e a gente sempre conectar com o presente essa esse passado que infelizmente ainda faz parte da nossa história de diversas maneiras né então eu vou falar um pouquinho agora da ordem da exposição da minha apresentação eu vou falar um pouquinho do contexto do golpe vou falar também do mito da ditabranda que eu acho que é extremamente importante a gente combater esse essa fala eu vou falar um pouquinho sobre o AI-5 que foi o auge de toda a repressão da ditadura mas que eu acho que às vezes ele é interpretado de forma errônea vou falar também um pouquinho do balanço da ditadura militar os seus saldos quais foram o que essa experiência o que esse momento trouxe tanto para a sociedade brasileira quanto para para a sociedade da época né e o que resta da ditadura bom nisso eu acho importante a gente iniciar falando que o golpe de 1964 ele vai inaugurar um modelo diferenciado tanto de regime político aqui na América Latina quanto de golpe então tudo que se entendia de regime político de golpes que tinham acontecido anteriormente não só na América Latina né mas aqui também no Brasil tudo vai ser mudado através do golpe de 64 ele vai definir tanto os golpes que aconteceram na América Latina posteriormente quanto uma noção que se enraizou na cultura política brasileira bom o contexto do golpe o golpe de 64 ele foi um resultado de uma coalização civil-militar que foi antirreformista ou seja ele foi contra todas as reformas de bases sociais que o governo do João Goulart queria fazer na sociedade brasileira e foi extremamente conservadora e as origens dele eles antecedem muito o governo do Jango o professor e historiador Marcos Napolitano ele fala que o golpe de 64 existem resquícios né ainda no governo de Vargas então para a gente ter uma noção de estavam sendo implantados né burburinhos aqui no Brasil não só no Brasil né mas também internacionalmente pensando na América Latina esses burburinhos de que os militares queriam de alguma forma chegar ao poder né e essa e havia uma profunda divisão da sociedade brasileira que estava marcado por um embate assim uma rixa totalmente dividida entre uma modernização que vem não só do governo JK mas que o empresariado brasileiro queria de certa forma usar a modernização para pensar no seu lucro próprio né e tanto o outro lado né das reformas sociais em que esses grupos eram totalmente antagônicos assim não havia uma não havia de forma alguma o diálogo entre eles além disso para esse caldeirão se formar e toda essa é todo esse burburinho ele ser possível a guerra fria ela vai ser fundamental não só para definir o Brasil e a América Latina toda né como aliado dos Estados Unidos né contra a União Soviética e esse comunismo imaginário de que come criancinhas que é basicamente a imagem que vai se formar e a imagem que a gente ainda vê nos dias atuais principalmente com o desgoverno do Jair Bolsonaro como a gente está acostumado né e ele vai acirrar muito dos conflitos internos e vai trazer esse conservadorismo anticomunista que vem também de muitos anos desde o governo Vargas a gente consegue ver esse anticomunismo aqui só voltando eu coloquei essa imagem do João Goulart aqui numa 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 fala que ele fez para os trabalhadores de uma siderurgia em 1963 é a revolução cubana em 59 em Cuba ela vai ela vai marcar muito a América Latina porque os Estados Unidos começaram a perceber que o nosso território ele era um dos territórios que estavam fervilhando né de alguma forma essa esse conteúdo ideológico ele estava ele estava muito em voga então precisavam decidir eles precisavam colocar essa doutrina essa doutrina de segurança nacional em voga aqui na América Latina aqui do lado eu coloquei o presidente Truma que ele vai ele que vai com a doutrina Truma né contra o comunismo ele que vai colocar a doutrina ele vai criar né no conselho de segurança nacional dos Estados Unidos uma ideia de segurança nacional e que vai se espalhar não só pelos Estados Unidos mas por todo o sistema capitalista que estava aliado aos Estados Unidos em contenção ao comunismo né que foi ele foi fundamental para delinear não só a guerra fria né no sentido global mas também no sentido aqui da América Latina das ditaduras bom aqui eu coloquei uma imagem da revolução cubana e o presidente Truma como eu já tinha falado e nessa perspectiva né os exércitos os exércitos nacionais desses países subdesenvolvidos alinhados a esse grupo capitalista que era liderado pelos Estados Unidos eles deveriam né em tese fazer uma defesa não só interna eu coloquei interna aqui contra essa subversão comunista mas também externa né proteger as fronteiras também é interessante que quando a gente fala da ditadura militar brasileira a gente fala que o exército brasileiro recebeu treinamento né dos Estados Unidos mas a gente tem que pensar que durante o Estado Novo o exército brasileiro recebeu não só o treinamento como o armamento também da da Gestapo né da Alemanha então o exército brasileiro já estava familiarizado com essa como que eu posso dizer com esse treinamento bélico externo né então não era uma grande novidade assim pro exército brasileiro e essa fronteira defendida como eu já havia falado ela passa não só ser uma fronteira geográfica porque ela ainda permanece né dos estados nacionais mas também como uma principalmente uma fronteira ideológica em que principalmente o que deveria ser o que deveria ser posto o que deveria ser defendido era a ideologia contra o comunismo bom então no momento em que as esquerdas né elas ameaçaram transformar o Brasil né com essa agenda reformista das reformas de base né em busca da reforma agrária da reforma bancária eleitoral tributária é então as direitas elas começaram a agir de forma incisiva e além disso também né a regulamentação da remessa de lucros né das multinacionais para as suas matrizes também foi uma das lutas aí do João Goulart ao longo desses pequenos mas importantes anos que definiram a política brasileira né depois desses 21 anos e esse conservadorismo anticomunista herdado do governo Vargas ele vai crescer de forma exponencial durante o governo do João Goulart é o que acontecia era que essas essas os golpistas né eles estavam atrás principalmente das elites políticas que estavam liderando essas falas de mudanças econômicas para a população brasileira como também das classes trabalhadoras que estavam organizadas principalmente através dos sindicatos né obviamente que não era uma escolha não era o que eles queriam deixar uma população brasileira iletrar que até então era iletrada né 40% da população analfabeta eles não queriam que a população se organizasse né contra os seus os seus mandos bom o que aconteceu eles foram conduzindo o jango até o abismo ele foi criticado não só pela direita mas também pela esquerda ele foi perdendo apoios assim dentro do seu próprio partido e o que aconteceu foi assim cruzilhada né o marcos napolitano ele tem uma uma fala que eu acho muito emblemática ele disse que o governo jango ele foi a primavera democrática que nunca chegou ao verão né então ele foi a esperança de uma mudança efetiva no Brasil e para os brasileiros mas os brasileiros mas que essa mudança ela de fato é não não chegou né pra gente então o que estava em jogo né como eu já tinha falado anteriormente o voto dos analfabetos a reforma agrária a nacionalização econômica e também a legalização do partido comunista brasileiro hum tô bebendo água viu gente porque a garganta fica seca então o que que seguiu ao golpe das direitas era isso contra a agenda reformista né o que eles buscavam era modernização socioeconômica do país e a construção a longo prazo de uma democracia plebiscitária tutelada principalmente pelos militares isso a gente vai falar eu vou falar um pouquinho mais pra frente vou tentar explicar um pouco e então nesse momento ainda em 1963 quando esse esse caldeirão ele vai se formando na política brasileira é democracia para poucos liberdade dentro da lei e hierarquias sociais estáveis é acho que vocês já devem ter ouvido falar né é vocês já devem ter escutado em algum lugar essa frase que se torna extremamente emblemática assim dessa época principalmente aqui no pré-golpe né que é no momento que a gente está que eu estou expondo para vocês e foi fundamental é para as as os políticos né não só os políticos é eu defendo também a tese é de uma organização civil que foi fundamental para o golpe e não só isso o golpe no Brasil ele vai ser a ditadura brasileira vai ser muito diferente das ditaduras latino-americanas porque além desse corporativismo é das instituições principalmente das forças armadas ela vai ter uma uma participação efetiva da é dos civis principalmente da extrema direita é enfim é interessante também de eu começar a falar da ditabranda que no período do João Goulart ele foi marcado também pela tem uma uma agitação na área de sindical muito grande então tem a formação das ligas camponesas começam a surgir alguns grupos de esquerda da igreja católica também o movimento estudantil se torna muito grande é recomendo inclusive o livro do professor Rodrigo Pato sobre as universidades né na época da ditadura e no pré-golpe também e nessa nessa coligação né das esquerdas informar essa e reformar na verdade e criar as reformas de base no Brasil bom o que o que sucedeu ao governo João Goulart foi em 1963 a inflação ela chegou a 82% numa marca que nunca havia chegado antes do golpe então esse houve um crescimento quase nulo do produto bruto né do Brasil e enfim foi esse caldeirão que surgiu né essas ideias golpistas bom vou falar um pouquinho da ditabranda que eu acho muito interessante e eu mesma assim eu não tive um contato muito grande durante a faculdade durante a graduação com algumas falas da extrema direita sobre a ditadura e essa esse nome né ditabranda não sei se alguém aqui já ouviu acho que provavelmente sim surgiu em 2009 não surgiu em 2009 mas em 2009 ela se tornou mais mais em voga assim no Brasil porque no editorial de 17 de fevereiro de 2009 a Folha de São Paulo chamou a ditadura civil militar brasileira de ditabranda na verdade o que eles queriam fazer com essa matéria era falar um pouquinho fazer um contraponto entre as ditaduras latino-americanas e a situação que a Venezuela estava passando naquele momento então essa fala ela surgiu um incômodo muito grande na sociedade brasileira né principalmente os setores ligados a os professores universitários né jornalistas que trabalharam já com isso então eu coloquei aqui uma uma charge do Latuf a ditadura militar no Brasil segundo a Folha de São Paulo aqui mostra o Vladimir Ezog aqui né como se né enfim estivesse tirando umas férias e eu acho muito interessante até a gente tentando trazer também para a aula de amanhã que a gente vai a gente vai abordar mais das fontes né as charges também são fontes incríveis assim para estudar não só o pensamento da ditadura mas algumas formas de resistência né não só da época mas vistas até hoje como que esses artistas quadrinistas ilustradores como eles se oporam assim de forma incisiva contra a ditadura bom ainda hoje tem algumas tendências que descaracterizam né os primeiros quatro anos do regime militar principalmente né nesse governo primeiro governo que foi do Castelo Branco e que foi é uma forma de certa maneira de mascarar algumas políticas que o governo Castelo Branco impôs aqui no Brasil e esses esses defensores né dessa ditabranda que é uma bobagem por sinal eles falam que como ainda existia o recurso do habeas corpus da liberdade de imprensa não havia uma repressão de forma tão significativa o que é uma verdade mas eu vou explicar mais para frente então eles falam que não houve uma ditadura a ditadura ela só se inicia no governo Costa e Silva no fim do governo Costa e Silva com a instauração do AI-5 bom mas na verdade né esse autoritarismo que foi implementado em 1964 apoiado por essa coalização civil-militar ela reunia tanto questões liberais quanto autoritárias e ela tinha dois objetivos políticos assim fundamentais primeiro era destruir essa elite política intelectual né através das caçações dos inquéritos policial-militares que eles fizeram também através dos atos institucionais né e os alvos eram principalmente as lideranças políticas sindicais e alguns militares que estavam fechados com esse reformismo trabalhista né que não se eles não se enquadravam dentro dos setores golpistas dos militares e o que eles queriam também né no segundo momento era cortar alguns laços entre essa elite política intelectual e os movimentos sociais de base popular né então se não há um diálogo entre esses grupos né que na visão deles queriam fazer essas mudanças de base no Brasil então não haveria uma organização muito grande né uma oposição o governo militar ele tinha consciência que não seria possível governar o Brasil que é um país extremamente complexo dividido politicamente ideologicamente né sem esse respaldo civil né eles precisavam da aceitação de uma parcela da sociedade brasileira até pra não só pra se instaurar né mas também como pra salvaguardar as opiniões e todos os mandos que eles estavam querendo fazer né então esses quatro anos iniciais da ditadura que muitas vezes né como eu havia falado eles são chamados de ditabranda eles foram marcados por uma combinação assim entre uma uma construção de uma ordem institucional autoritária então tava na cara que era uma ditadura né eles queriam formar toda dentro da legalidade pra o respaldo legal foi muito importante na ditadura brasileira e uma repressão seletiva né logicamente que eles não eles não iam reprimir aqueles grupos que estavam apoiando o golpe que não estavam apoiando naquele primeiro momento é é interessante falar que nos primeiros quatro anos da ditadura há um florescimento muito grande cultural da esquerda e é muito interessante se a gente pensar né como que numa ditadura como que num período tão extremo como foi da ditadura brasileira a esquerda conseguiu criar e de alguma forma resistir através da cultura né e é justamente por conta dessa repressão seletiva né no primeiro momento eles não estavam preocupados muito com essa agenda essa agenda cultural eles usavam o tempo inteiro cultura a seu favor né muita propaganda muito marketing da ditadura mas no primeiro momento eles não estavam preocupados com esse respaldo cultural né o que eles queriam mesmo era instaurar no momento que eles chegassem ao poder eles se institucionalizassem legalizassem todos os seus aparatos então que a repressão ia ser de forma mais ferrenha bom segundo o professor Marcos Napolitano embora tenha passado a história como maior representante da dita branda né o governo Castelo Branco foi o verdadeiro construtor institucional do regime autoritário nele foram editados três atos institucionais a lei de imprensa e a nova constituição que selava o princípio de segurança nacional e que doravante deveria nortear a vida brasileira então o meu questionamento né também pra vocês pensarem como que né a extrema direita chama de uma dita branda o governo que construiu a ditadura que criou as bases legais as bases da repressão é então é é muito importante a gente colocar isso em mente né é eu acho eu coloquei esse esse gráfico que é eu tirei aqui desse desse texto atos institucionais sanções políticas que foi escrito pelo Paulo Afonso Oliveira e ele vai falar que as sanções legais aos adversários do regime né é ou seja os afastamentos né no caso político ou as exonerações os exílios todos esses aparatos de que alguma forma podem ser entendidos como repressivos durante toda a ditadura 66% de todos foram feitos no governo Castelo Branco e 34% foram feitos nos outros governos autoritários é esse número não vou lembrar não vou lembrar direito assim mas eu acho que é mais ou menos 5 mil e pouquinho então quase são 3.700 mais ou menos que foram feitos durante o governo Castelo Branco né o que mostra pra gente de forma muito clara né visual que eu coloquei um gráfico o quanto que esse mito da ditabranda ela é pura balela da direita né bom eu vou falar um pouquinho agora da ditadura militar brasileira gente eu tô não sei se pra você está parecendo um pouco corrido ou se eu não estou explicando de forma muito concisa e muito factual a ditadura mas infelizmente a gente tem um tempo um pouco curto né então não tem como eu explicar 21 anos de repressão em meia hora então eu tive eu escolhi algumas é alguns assuntos que eu acho que são mais urgentes e mais interessantes pra minha proposta principalmente pra pra vocês entenderem as minhas escolhas no dia de amanhã que eu vou apresentar as possibilidades de pesquisa então peço desculpa aí se vocês acharem um pouco corrido tá quem sabe em algum outro momento a gente possa ter um diálogo efetivo assim mais interessante bom agora vou falar um pouquinho da ditadura militar brasileira propriamente né que de 64 até 85 a ditadura ela se a ditadura brasileira como eu já tinha falado anteriormente ela se diferencia muito das outras ditaduras latino-americanas por um esforço em manter em funcionamento esses dispositivos que representavam a ordem democrática como o congresso os partidos políticos né através do bipartidarismo e ao mesmo tempo ela lançava a mão das práticas repressivas ilegais como a tortura o assassinato e o desaparecimento dos opositores políticos não só dos opositores políticos né gente de qualquer pessoa que eles achavam que eram opositores políticos e havia também uma autonomia operativa muito grande e subordinado principalmente as hierarquias das forças armadas liderada pelo exército principalmente e por mais que houvessem rivalidades entre os órgãos né ela foi ele foi importante instrumento do governo autoritário né a ditadura ela pode ser dividida em três fases principais do golpe em primeiro de abril de 64 até a promulgação do AI-5 né em 13 de dezembro de 68 que vai marcar essa primeira fase do governo do governo principalmente Castelo Branco e que vai criar as bases legais para o regime autoritário a segunda que até o AI-5 até a vitória da guerrilha do Araguaia em 74 eu não sei se vai dar tempo de falar um pouquinho da guerrilha do Araguaia amanhã mas se der eu trago um pouquinho para vocês que é uma fonte muito interessante tem muita coisa que vocês podem utilizar nas pesquisas de vocês que foi é conhecida como os anos de chumbo é onde há um 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 aprofundamento da ditadura e das políticas repressivas de forma significativa e a terceira é o com o anúncio do governo Geisel nessa distensão lenta, gradual e segura né que foi o meio que a ditadura encontrou de acabar tudo bem para eles né e em que foi em 29 de agosto de 74 até o fim do mandato né do Figueiredo em 85 bom vou falar rapidamente sobre as políticas econômicas as políticas econômicas elas foram voltadas para combater a inflação e retomar o crescimento que o Brasil estava passando e fazendo uma análise comparativa bem breve sobre as ditaduras tanto do Chile quanto da Argentina essas políticas né de combater a inflação e retomar o crescimento ela foi feita pelos três regimes autoritários desde o início também medidas para atrair o capital externo eles queriam não só investimento no Brasil né para continuar não só esse legado dos anos JK mas também criar todo o respaldo dos motivos né que eles estavam fazendo a ditadura então fazer o Brasil crescer era fundamental para eles tanto que uma das maiores construções brasileiras que foi a usina de Itaipu a Transamazônica foram todos feitos durante a ditadura militar né o apoio eles tiveram apoio dos proprietários rurais e do empresariado que foram principalmente né essa essa coligação civil que ajudou o golpe e que se beneficiou da ditadura desde o início a economia ficou na mão dos tecnocratas desde o início e acredito que nas ditaduras chilenas e argentinas também teve um aumento significativo das desigualdades sociais né esse dito milagre econômico ele foi um milagre mais é pro empresariado e as reformas liberais que foram feitas no início né mas que depois voltaram a esse desenvolvimentismo estatal né o é diferente da ditadura chilena que é o respaldo estatal ficou muito de lado no Brasil a ditadura ela usou do desenvolvimentismo logo que ela percebeu que essas reformas liberais não seguiriam muito pra frente e há também um salto industrial muito grande né em consequência também dessa desse capital externo e também do empresariado tomando frente é desses desses avanços econômicos mas eu acho interessante trazer esse gráfico que é do de um texto muito interessante que chama transformações econômicas no período militar foi escrito pelo Francisco Vidal Luna e pelo Ebert Klein que tá num livro muito bom organizado por vários historiadores que chama Ditadura que Mudou o Brasil recomendo muito pra todo mundo aqui e eles trazem esse gráfico trazendo o salário mínimo real de 1960 até 1977 eu não sei se vocês estão reparando assim muito fácil a um declínio do salário mínimo é o chamado arrocho salarial então há uma diminuição significativa do salário real dos brasileiros né então o que dá um né a redução dos custos da mão de obra ele então ajudou os empresários o empresariado brasileiro a uma queda desse salário real que foi uma das principais causas desse sucesso e do do programa de estabilização brasileiro e há uma concentração de renda muito grande na ditadura né o que o que faz esse aumento da desigualdade social então a pergunta que a gente deve fazer é ok houve né o chamado milagre econômico mas pra quem foi esse milagre pra pra onde que foi esse investido pra onde que foi o sucesso desse milagre econômico logicamente que não foi pra pra população mais pobre pros trabalhadores né enfim vou falar um pouquinho agora do AI-5 né que se ele se foi a institucionalização da dos aparatos repressivos da ditadura em 1968 em fins do governo Costa e Silva e eu vou começar a expor um pouco sobre eu não sei se eu coloquei aqui a fala do professor Rodrigo coloquei então vou deixar isso mais pra frente o AI-5 ele representou então esse aprofundamento da ditadura e que armou o estado brasileiro de poderes assim extraordinários eles podiam fazer praticamente tudo principalmente o executivo né que deixava de lado assim o poder legislativo ele não tinha prazo de expiração como os outros atos institucionais o que significava que o AI-5 gente eu acho que eu tô passando um pouquinho do meu tempo eu vou acelerar um pouquinho a minha explicação então enfim então eles não tinham um prazo de expiração os militares queriam institucionalizar e deixar o AI-5 pra sempre né que era o que eles queriam e o incremento nas torturas e nas mortes é onde há um maior número de desaparecidos e de assassinatos também principalmente a partir de 1971 e o AI-5 ele foi responsável né pelo afastamento também tanto dos aliados civis né de inclinação moderada ou liberal só realmente os civis da extrema extrema direita que vão permanecer com eles além do governo dos Estados Unidos que eles não concordavam com essa radicalização da ditadura e é um motivo bem simples né eles não concordavam porque em outros lugares do mundo eu não vou saber falar pra vocês onde né onde houve né o apoio dos Estados Unidos pra instalação do golpe então permaneceu com essa política mais aliada a eles só que no momento que há esse esse aprofundamento da ditadura eles tinham medo de certa forma os militares que no primeiro momento estiveram com eles no golpe eles criassem um sentimento de anti-americanismo e que era extremamente perigoso assim no sentido da guerra fria e é o período que tem maior investimento nesse nesse projeto dito modernizador da ditadura e o AI-5 ele visava primordialmente enquadrar o segmento da elite que se mostravam rebeldes ao regime militar diferentemente do que é comumente falado né e que o AI-5 ele foi pra reprimir a esquerda na verdade não assim a ditadura ela já tinha todos os aparatos pra reprimir a esquerda de todas as formas possíveis mas eles não tinham até esse momento o aparato legal pra enquadrar os setores da elite que estavam sendo rebeldes assim ou discordando do que eles estavam impondo né e aí acho importante falar que é nesse momento que os apoiadores do regime eles percebem principalmente a imprensa eles percebem que realmente existe uma ditadura porque é nesse momento que eles vão começar a ser reprimidos né aí a gente pode falar aqui eu acho muito interessante eu trouxe aqui o estado de São Paulo de 14 de dezembro de 68 foi um dia depois do AI-5 né o jornal no dia anterior ele foi censurado porque a manchete do jornal era algo do tipo os últimos suspiros do governo Costa e Silva e aí a ditadura censurou o jornal e aí eles perceberam né olha a gente está numa ditadura também nós estamos sendo reprimidos bom então o professor Rodrigo Pato ele fala o seguinte o AI-5 foi uma ação para reerguer um governo fraco que era o governo Costa e Silva e revigorar o regime autoritário a que ele pertencia estreitando laços entre os diferentes grupos que compunham a caserna superando momentaneamente suas dissensões internas sobretudo a principal contribuição dessa análise é ressaltar que o ato institucional de 13 de dezembro de 1968 teve como alvos privilegiados setores de elite que apoiaram apoiaram 1964 mas se distanciaram da ditadura no momento seguinte bom vou falar agora de uma forma geral um balanço da ditadura brasileira né então como eu já já tinha falado anteriormente a ditadura militar brasileira ela buscou todos os meios para se institucionalizar através da legalidade ela ela se ergueu né através de um enorme imenso aparato repressivo formado não só pelas instituições reformuladas ou reativadas né dos serviços secretos brasileiros como o CNMAR né que é o centro de informações da marinha foi criado em 57 o DOPS que é o departamento de ordem política e social foi criado em 1924 a PM né que é a polícia militar do Brasil foi criado em 1809 e também eles criaram novos aparatos é para coordenar e é institucionalizar esse sistema repressivo né e esses foram os o CNI que foi o serviço nacional de informações criado logo é que a ditadura se instituiu em 64 o DOICOD que foi destacamento de operações de informações e o centro de operações de defesa interna que foi para lá né basicamente que os presos políticos foram enviados e executados né o CISA que é o centro de segurança de informações da aeronáutica que se eu não me engano é até hoje esse serviço que mantém muitos documentos ainda que não são acessíveis e o centro de informações do exército foi criado em 67 então a gente pode perceber que há um papel do exército nessa repressão política e esse papel do exército ele se destaca dentro das forças armadas e que essas forças armadas elas estiveram presentes de modo ferrenho na repressão política né eles que e a gente tem que pensar também que dentro né dessa das forças armadas havia essa comunidade de informações e essa comunidade de informações que instituíram é o o aparato repressivo bom e comparando com as ditaduras dos outros países do Cone Sul como a Argentina e o Chile o número de mortos e de desaparecidos políticos ela é relativamente assim menor ela é bem menor é mas de forma alguma ela diminui esse grau de violência de repressão da ditadura brasileira né a gente tem que pensar que diferente da Argentina é é principalmente que tinha uma esquerda muito bem formada aqui no Brasil a gente não tinha esse laço essa essa visão politizada das esquerdas né de forma tão significativa como na Argentina e principalmente na Argentina bom e o Brasil ele auxiliou as outras ditaduras que estavam em curso na América Latina ele ajudou principalmente né no Chile com o Pinochet ele formou os agentes repressivos das outras ditaduras né pra ajudar logicamente na tortura dos opositores né depois do golpe militar chileno e também depois de 1975 o Brasil ele entrou pra essa operação Condor que foi serviços de informação e repressão da Argentina do Uruguai da Bolívia do Paraguai e do Chile juntamente com os Estados Unidos né foi uma ação conjunta desses serviços de informações em troca dos prisioneiros eles também orquestraram torturas assassinatos dos militantes políticos em toda em todo o Cone Sul em toda América Latina como também nos Estados Unidos e na Europa e havia também um consenso entre as elites jurídicas e as civis durante a ditadura que teve como consequência um controle entre a passagem e a democracia e não representou um rompimento com a ordem autoritária então por isso que a gente tem que pensar também nessas heranças da ditadura como que o Brasil ele se mostrou totalmente diferente da ditadura chilena e argentina e reconhecer a ditadura como ditadura e de punição enfim aí por fim eu vou trazer um pouco uma reflexão que foi tirada de um um texto muito interessante que ainda não foi publicado por isso que eu não coloquei nas nas minhas referências mas ele foi um texto compartilhado numa matéria que a gente está aqui eu estou fazendo na pós com o professor Rodrigo Pato da Mariana Joffley e ela fala e traz um pouco o que que restou da ditadura né então do ponto de vista dessas instituições pouco foi modificado as próprias forças armadas elas permanecem com o aparato de incorporação pouquíssima coisa foi alterada desse sistema a passagem do autoritarismo para a democracia ela não desmontou o aparato repressivo né a constituição de 88 ela ainda permanece com algumas alguns resquícios desses aparatos repressivos a lei da anistia que é a principal problemática né que até hoje que ela foi criada em 79 pela ditadura e desde aquele momento ela foi contestada pelas esquerdas e até hoje ela isenta os agentes da ditadura militar que vai totalmente contra né a legislação internacional de direitos humanos que o Brasil segue formalmente até hoje e as leis autoritárias como da segurança nacional ela permanece na legislação brasileira inclusive ela foi utilizada nas manifestações recentes que ocorreram né durante o governo Bolsonaro e também de um saldo positivo né depois de muitos anos diferente das ditaduras das outras ditaduras aqui do Coniçu foi um trabalho fundamental da Comissão Nacional da Verdade que foi instituído durante o governo o governo Dilma e foi fundamental para soltar realmente os arquivos que estavam salvaguardados nessas instituições principalmente das Forças Armadas né como eu já tinha dito existem muita documentação que ou né entre muitas aspas desapareceram e outras muitas que foram literalmente queimadas para não sair à tona e a gente a gente vê não sei se você já entraram no site da Comissão Nacional da Verdade eles têm um canal no YouTube com diversas declarações tem depoimentos completos de vítimas então é um site assim fundamental extremamente importante que tem muita documentação muito interessante para a gente trabalhar então aqui eu trouxe uma citação que a Mariana Jofre ela traz no texto dela a militarização da polícia não foi revertida a repressão atual ao crime segue a lógica de uma guerra interna inclusive com a intervenção das Forças Armadas em favelas do Rio de Janeiro no contexto do combate ao narcotráfico e os crimes da PM mantém-se impunes pelo corporativismo da justiça militar há que se ressaltar que o número de mortes provocadas anualmente pela polícia militar é superior a cifra estimada de mortes desaparecidos pelo regime militar e atinge sobretudo cidadãos de baixa renda de cor negra ou parda some-se a isso um uso corrente da tortura em delegacias do país e a terrível situação de nosso sistema carcerário aqui eu trouxe algumas matérias de jornais essa do jornal Extra que fala em 10 anos a PM do Rio expulsou 347 agentes por lesões estupros e tortura PM são filmados em São Paulo torturando jovem e ameaçando comunidade um adolescente morto por mês é o resultado das operações policiais no Rio de Janeiro PM sufoca homem negro até ele desmaiar e lembra a ação que matou Jorge Floyd nos Estados Unidos a gente percebe o que resta da ditadura e porque a história do tempo presente como eu já tinha trago naquela fala do Mark Bloch é tão importante para a gente não só entender o país que a gente vive a cultura política brasileira e também alguns comportamentos corporativos que permanecem nas instituições brasileiras principalmente na polícia militar e nas forças armadas de uma forma geral o como que essa permaneceu essas heranças malditas da ditadura elas permanecem ainda hoje no Brasil a gente pode ver isso claramente só você ligar a televisão assistir jornal ou ler uma matéria na internet ver um vídeo no Instagram que a gente percebe que esse comportamento ele ele não mudou ele não tem hoje graças né a democracia conquistada há muita força e muita luta a gente tem como contestar e como falar se manifestar né mas aí eles permanecem né eu trouxe um caso que foi muito emblemático que é o caso do Amarildo que ele foi um pedreiro ele foi assassinado pela polícia em 2013 na favela da Rocinha ele foi os policiais militares eles pegaram o Amarildo na rua tava na porta da casa dele ele entrou dentro da UPP e depois disso a gente não sabe o que aconteceu com o Amarildo a gente não sabe onde está o corpo do Amarildo ao todo dos 25 PMs que foram que foram denunciados somente 12 foram acusados foram condenados em primeiro grau oito foram condenados em segundo grau e quatro foram absolvidos e a família da Amarildo ainda não sabe onde ele está o que mostra muito esse abuso da autoridade a violência policial a tortura que ainda é feita nas academias de polícia hoje no Brasil mas que de certa forma elas são silenciadas né só que a gente sabe que existem há testemunhas algumas pessoas falaram que ouviram gritos ouviram o Amarildo gritando ouviram choro e a gente não sabe o que aconteceu com ele a família até hoje ela não foi indenizada a justiça brasileira colocou né que eles deveriam ser indenizados mas até hoje não eles estão recorrendo né o estado do Rio de Janeiro está recorrendo até hoje então não tem esse nem esse respaldo outro caso emblemático também eu acho muito interessante não sei se vocês conhecem um podcast que chama Projeto Humanos o caso Evandro que ele é comandado pelo jornalista historiador Ivan Mizanzuki que é esse que está aqui na foto é é um caso que aconteceu em Guaratuba no Paraná em 1993 em que o menino ele ele desapareceu depois o corpo dele foi encontrado e enfim é uma história muito longa se vocês buscarem no Spotify ou no próprio site Projeto Humanos vocês vão ouvir esse podcast e uma questão que eu acho muito interessante é que os principais suspeitos que foram condenados ainda em 93 e depois de 2011 que são a Selene e a Beatriz Abage que são foram chamadas de as bruxas de Guaratuba elas foram mandadas para uma mansão que chama Mansão Stroessner que o Stroessner ele foi o ditador paraguaio da década de 50 se eu não me engano até o final da década de 80 e que ele tinha várias casas espalhadas pelo mundo inclusive ali no Paraná ele tinha uma casa não é propriamente em Guaratuba se eu não me engano é uma cidade bem próxima a Guaratuba e lá para lá ele ele tinha essa mansão e essa mansão era usada pela polícia militar e foi utilizada nesse nesse caso da Zabage e também dos outros que são que foram condenados né pelo assassinato do 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 Evandro e lá elas foram torturadas e eu eu já digo de antemão para quem é muito sensível ainda mais no momento que nós estamos passando né a gente ficar vendo muita coisa ruim mas para quem tem interesse para quem não se sensibiliza tanto no sentido de não ficar mal mesmo eu indico muito porque dentro dessas fitas que foram gravadas com os ditos depoimentos a gente consegue ouvir os 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 sons né de tortura eles torturaram não só as duas mas também os outros suspeitos do caso dentro dessa mansão e isso foi em 93 né e isso está gravado então eu acho muito interessante trazer esses de alguma forma esses essas permanências né e bom gente eu estapolei um pouquinho o meu tempo peço desculpas para as meninas também aqui estão minhas referências dos jornais que eu peguei as minhas referências bibliográficas agradeço a todo mundo e quem tiver alguma dúvida pode colocar no chat que logo mais a gente responde olá pessoal boa tarde meu nome é Carolina Del Rio eu sou formada em história pela PUC Minas e atualmente eu sou pós-graduando também pela PUC em educação criativa e hoje eu vou para finalizar esse primeiro dia de minicurso eu decidi vou falar um pouco sobre estiladura argentina né então vamos lá tá aparecendo aí pessoal tá tudo certinho bom então falando um pouco sobre a estiladura argentina como eu separei a dinâmica do minicurso para o primeiro dia né que é esse dia o contexto histórico das estiladuras os impactos sociais econômicos e culturais que ela teve e para o segundo dia eu vou trazer a experiência amanhã a experiência de pesquisa por que pesquisar essa fonte a relação da fonte com a memória e uma análise individual bom vamos lá então bom então falando um pouco sobre a estiladura argentina em 1976 até 1983 então como as meninas falaram desde os anos 60 os países da Cunistú eles enfrentavam um avanço muito grande da militarização sobre seus governos né então países vizinhos da Argentina como o Brasil Chile Urubal Uruguai eles já vivem em ditaduras civil militares e que tinham como principal objetivo né eles davam como argumento defender a soberania do Estado frente à ameaça comunista que segundo eles né rondava esses países então essa lógica foi usada como justificativa para a maioria dos golpes que aconteceu na América do Sul a partir da década de 60 né inseridos nessa lógica de guerra fria as forças armadas desse país colocavam-se como a salvação frente a uma ameaça comunista frente a um golpe de esquerda mesmo né além dessa justificativa que muitas vezes era infundada da ameaça de um golpe de esquerda né esse país enfrentava alguns distúrbios políticos, sociais e econômicos então assim essas crises enfrentadas juntamente com o discurso de um perigo vermelho de um perigo comunista rondando né esse país abrindo um caminho para que as forças armadas tomassem arbitrariamente esse poder né eu acho interessante ressaltar importante ressaltar que entre os países da América Latina a Argentina foi o país que mais sofreu golpes de Estado né totalizando seis golpes no total ao longo da sua história por isso que o foco desse minicurso pessoal está no último golpe né que foi de comissível militar que foi em março de 1976 a qual uma junta militar formada por os comandantes das três forças armadas então aeronáutica marinha e exército assumiram o comando do país com a justificativa mesmo de defender a nação argentina desgoverno e do flagelo comunista ou seja né defender o Estado de frente a essa ameaça comunista então pessoal na madrugada de 24 de março de 1976 a junta militar tomou poder na Argentina e essa junta era formada por comandantes das três forças armadas o Jorge Rafael Videla que era general do exército o Orlando Agostini que era almirante da força aérea e o Eduardo Macera que era brigadeiro da marinha então logo nas primeiras horas né após o golpe a junta militar tomou os fredes do governo e o congresso nacional pouco tempo depois os militares se apropriaram das estações de rádio e televisão de Buenos Aires e das principais cidades do interior e logo em seguida através dos principais meios de comunicação em massa né a televisão e o rádio o país foi informado que uma junta de comandantes das três forças armadas havia decidido por fim ao exercício da atividade civil e assumia o poder político em nome de um autodenominado processo de reorganização nacional e quem era presidente da república argentina naquele momento o presidente era Maria Stella Martini de Perón ou também conhecida como Isabelita Perón ela era vice-presidente do seu marido que era o Perón Juan Domingos Perón só que ele vinha a falecer e ela assume no lugar dele né então quando ela assume né então quando então ela assume esse poder e ela foi presa junto com seus ministros e outras outras figuras importantes do peronismo então centenas de líderes sindicais militantes peronistas de esquerda jornalistas intelectuais todos eles foram considerados suspeitos né inimigos do estado então eles foram detidos ilegalmente e muitos deles passaram a fazer parte das listas desaparecidas políticos né apesar dessas ações né arbitrárias e de prender atual presidente e de seus ministros né o golpe foi interpretado grande parte da sociedade como uma alternativa positiva ao país né porque que foi considerada como melhor alternativa para o país a argentina né ela vinha enfrentando uma série de problemas ela vinha enfrentando uma onda crescente de violência ela vinha enfrentando a hiperinflação tinha esse boato da ameaça comunista né que era uma coisa muito inimaginada da população mas que acabava gerando um certo terror neles então tinha uma crise política uma crise social uma crise econômica então toda essa conjuntura que gerou o golpe mostrou-se extremamente favorável aos setores militares e civis que acreditavam que a situação que o país enfrentava só poderia ser solucionada com respostas e ações drásticas então por isso que a grande parte da população acabou apoiando esse golpe com o golpe pessoal houve a anulação e o fechamento de parlamentos suspensão de partidos nomeação de uma nova corte suprema como eu falei a junta militar tomou os prédios do governo e o congresso nacional tomou as rádios tomou as televisões e também houve uma militarização do estado do governo o que significa esse termo com oficiais eram nomeados para vários portos prefeituras reitorias de universidades editoras de televisão e ministros e governadores eles acabaram sendo escolhidos preferencialmente que fizessem parte de uma das três armadas ou que fossem aliados civis ao golpe ou que fossem aliados civis ao governo militar os militares tinham uma imagem deles mesmos como se fossem agentes cristãos messiânicos dedicados a salvar a pátria desse marxismo dessa esquerda desse comunismo que rondava a Argentina eu trouxe aqui essa imagem do Jorge Rafael Videla que é o centro que está com o bigode e o papel na mão que presta um juramento como presidente da Argentina em 1976 falando agora rapidamente pessoal sobre os impactos sociais dessa ditadura argentina como eu falei já líderes sindicais eles foram perseguidos militantes peronistas de esquerda jornalistas intelectuais foram perseguidos aconteceu essa intervenção militar nas rádios nas tvs nas editoras de revistas aconteceu o fechamento de periódicos de humor aconteceu a queima de milhares de livros e qual que era a lógica dessa repreensão argentina qual que era a lógica da repreensão do governo era refundar uma nação então criar uma nova Argentina e limpar o terreno completamente da esquerda e quem era essa esquerda? eram militantes intelectuais sindicalistas então o governo o governo militar ele queria realmente vamos dizer assim arrancar o mal pela então esse regime ele inaugurou uma nova forma macabra de crime político com desaparecimento forçado e clandestinos de pessoas então a gente tem o sequestro de vítimas que eram encaminhadas por esses cativeiros ilegais que são conhecidos como centros clandestinos de detenção o CCD que na maioria das vezes esses centros eram localizados nas dependências militares ou policiais a maioria das vítimas passaram por esses campos foram torturadas muitas vezes assassinadas e seus corpos eram enterrados em valas comuns incinerados ou arremessados ao mar nos chamados voos da morte eu trouxe a foto do ESMA o ESMA a Escola da Mecânica da Armada o ESMA foi um dos centros clandestinos de detenção mais conhecidos e o que é ESMA? o que é a Escola da Mecânica da Armada? é uma unidade da Marinha argentina que é destinada à formação de suboficiais especialistas em mecânica ou engenharia de navegação funciona hoje em dia? não o ESMA não funciona mais como Escola da Mecânica da Armada apesar de continuar com o mesmo nome atualmente o ESMA funciona como um museu se vocês forem reparar na foto tem esse todo esse banner vermelho desculpa esse banner azul que fala assim espaço para a memória espaço para a memória então ele virou um museu ele virou um lugar de memória que é um lugar para se lembrar o que aconteceu durante esse período durante a ditadura para que esse período não caia no esquecimento então o ESMA virou esse espaço de memória e de direitos humanos e ele é localizado em Buenos Aires continuamos falando um pouco sobre os impactos sociais então as crianças elas eram sequenciadas com seus pais ou nascidas em hospitais militares ou nesses centros clandestinos estima-se pessoal que mais ou menos 500 crianças tenham sido sequestradas e adotadas ilegalmente por essas famílias ligadas ao regime e que tenham-se mais ou menos 120, 115 crianças que hoje em dia já são adultos que já tenham sido reconhecidos nessa época que realmente foram sequestrados nos dois primeiros anos na ditadura de 76 até 78 foi o período que mais matou e desapareceu com aqueles que discordavam do regime então partidos associações de esquerda comissões sindicais grupos estudantis foram durante esses dois meses que a Argentina perdia praticamente uma geração inteira porque aqueles que não concordavam com o regime com o governo ou estavam desaparecidos ou eles eram mortos e os sobreviventes que ficavam deixavam o país por medo ou forçadamente então eu trouxe essa imagem de um manifestante sendo arrastado por militares durante um protesto contra a ditadura militar na Argentina em março de 1982 no ano seguinte a ditadura já acabaria a ditadura argentina durou sete anos logo nos primeiros anos dessa ditadura eles colocaram quase todas as forças armadas nas ruas para perseguir e desirmar a guerrilha em 78 em 1978 a Argentina quase inicia uma guerra com o Chile e esse conflito só foi impedido graças à intervenção do João Paulo II o Papa João Paulo II que era o Papa da época em abril de 1982 sobre as ordens do ditador Leopoldo Gautier o exército argentino ele invade as Ilhas Malvinas que acredito que todos já tenham ouvido falar da guerra das Malvinas por que eles fazem isso? eles invadem as Ilhas Malvinas foi uma tentativa meio que frustrada de buscar um prestígio do governo frente à população que já estava muito satisfeita com a ditadura militar essa investida militar foi completamente um fracasso e sem qualquer precedente tanto que o exército argentino se rendeu as tropas britânicas em junho do mesmo ano então eles invadem em abril e em junho eles já estão se rendendo foi mais ou menos três meses dois meses apenas desse conflito como eu falei a guerra das Malvinas converteu um dos maiores fracassos militares do exército argentino em apenas 74 dias de conflito com o conflito bélico a gente tem um saldo de mais ou menos 700 mortos e esse último conflito da guerra das Malvinas que praticamente derrocou com o final da ditadura argentina então eu trouxe aqui as imagens dos soldados argentinos chegando às Ilhas Malvinas a derrota militar na guerra das Malvinas os desaparecimentos que aconteciam a violação dos direitos humanos a intensificação dos problemas políticos e militares e o caos econômico que se encontrava naquele momento agraram a crise e com isso diminuiu as intenções dos militares e mantém-se no poder político da Argentina aos poucos a população que inicialmente apoiou esse golpe passou a desaprovar as condutas militares e a popularidade dos mesmos caiu drasticamente com o passar dos anos organizações dos direitos humanos como as mães e avós da Praça de Maio para quem não conhece esse movimento é um movimento muito interessante de se buscar para pesquisar era um grupo de mulheres constituídas que saíam nas ruas de Buenos Aires em busca de seus filhos e netos que estavam desaparecidos ganhou uma visibilidade muito grande tanto nacional quanto internacionalmente e o esforço da desinformação da censura até mesmo na imprensa já não tinha mais já não existia mais a mesma função que antes a mesma força que antes então por isso em 1983 a Argentina elegia democraticamente seu primeiro presidente após sete anos de ditadura que foi o Raul Alfonso então eu trouxe aqui uma das fotos do movimento das mães e avós da Praça de Maio elas fazem esses cartazes gigantescos com ninho desaparecidos crianças, filhos desaparecidos e fotos dos seus filhos fotos dos seus netos e elas saíam em busca realmente em busca de justiça elas queriam ver ele enfim e aí eu também trouxe essa marcha das praças na Praça de Maio em 1981 então há dois anos do fim da ditadura é interessante que no início quando esse movimento começou começou com 14 mães que estavam procurando seus filhos e todas as quintas-feiras às três e meia da tarde elas iam buscar ele então buscar assim elas queriam respostas então elas iam para essa Praça de Maio procurar por eles então elas ficavam protestando só que é interessante que elas não podiam ficar 14 mães juntas por causa que o governo considerava esses grupos muito grandes uma ameaça podia começar uma baderna ou alguma coisa assim então elas circulavam meio que em grupos pequenos em busca de seus filhos e elas circulavam tanto na praça quanto nas ruas próximas e esse movimento cresceu tomou uma dimensão muito grande falando agora um pouco sobre os impactos econômicos voltando agora também um pouquinho no tempo em julho de 1974 quando o Juan Domingo Perón ele vinha a falecer por 78 anos de idade com um problema cardíaco um problema do coração e a morte do então presidente teve um efeito catastrófico sobre a sociedade argentina como eu falei a Isabelita Perón que era sua mulher sua esposa ela assume o governo e quando ela assume a inflação registrava alta de preço entre 500 e 800% ela tenta diversas vezes trocar o ministro da economia para que essa inflação não atinja a população só que não é possível conter os efeitos negativos da crise e ela acaba atingindo a população e também é muito difícil reverter a agitação popular que está se formando a ação das guerrilhas armadas e a reação dos sindicatos o déficit público nessa época correspondia a 12% do PIB e aí em 1976 a gente tem um golpe militar e o regime inaugurado tomou como eu falei para vocês uma função missiânica de garantir a ordem de salvar a pátria de salvar a nação e com base nesse discurso de autolegitimação de uma guerra contra a civilização de uma guerra contra o comunismo e contra o populismo e igualmente com base no caos econômico social que a Argentina já se encontrava foi conferida uma espécie de carta branca aos militares então essa carta branca vamos dizer assim foi dada aos militares a fim de produzir mudanças profundas na sociedade argentina então mudanças na economia nas instituições na educação na cultura então essa carta branca foi dada a eles para acontecer mudanças mesmo nas estruturas sociais argentinas nesse contexto pessoal o José Alfredo Martins de Ross ele é escolhido para ser ministro da economia do regime ele não era nenhum não fazia parte das forças armadas ele era um civil mas ele era um civil aliado então o Ross ele era um empresário ligado ao pensamento liberal e aos setores financeiros e agroexportador e quais eram os aspectos da sua política corte de salários redução de crédito e redução de barreira alfandegada ele tinha um programa proposto que não estava destinado a obter bons resultados econômicos e sem efeitos reformadores sobre o funcionamento dessa sociedade argentina e o programa era uma mistura de receitas neoliberais conservadores desenvolvimentistas ele tinha alguns pontos de convergências que eram proporcionar intervenção soletiva do Estado introduzir mudanças estruturais nas relações de poder desmantelar o setor industrial ampliar a primazia do setor financeiro de modo a entregar integrar o país no circuito mundial de capital inicialmente esse plano dele dá certo até tem uma vitória sobre a inflação só que não dura muito tempo segundo o TMS de 1976 as taxas de inflação voltaram a subir acompanhadas de uma queda de salário isso só mostra que a falta de uma estratégia bem definida ao longo prazo foi tudo muito a curto prazo e obviamente não deu certo a crise econômica vai se agravando ao longo dos anos fazendo com que os bancos fechassem que as taxas de desemprego batessem recordes que acontecesse um colapso no sistema cambial e uma estagnação total da economia argentina com toda essa pressão em 1981 o ditador Jorge Rafael Videla e o ministro da economia Martínez de Ross como eu falei para vocês renunciam só que os seus sucessores não conseguem um resultado melhor o que contribuiu para minar a legitimidade da Argentina da ditadura e agora falando sobre os impactos culturais nos anos anteriores aos golpes haviam sido de intensa atividade cultural no país ao longo do período ditatorial essa efervescência cultural foi se retraindo até quase desaparecer completamente nos anos 70 e 80 os lugares de sociabilidade dos intelectuais dos artistas que antes existiam antes do golpe existiam que tinham se modificado e alguns quase desapareceram tá tudo bem? tá bom então em geral os intelectuais e artistas argentinos saiam do país com a ditadura tensionados entre a esquerda revolucionária e a direita autoritária e o ambiente das revistas culturais e políticas que existiam antes da implementação da ditadura tinham se modificado e as universidades também não eram as mesmas como eu falei muitos oficiais foram nomeados para cargos de editores e reitores em universidades a ditadura de 76 ela herdou o Ministério do Bem-Estar Social que foi um ministério criado na ditadura de 66 pelo general Ongânia a razão declarada por ele ao criar um novo ministério é que seu governo buscava um desenvolvimento econômico e também social e aí a estrutura de 76 ela se mantém ela mantém o Ministério do Bem-Estar só que ela muda um pouco a pauta dele a pauta dele passa a ser um pouco mais antiversiva do que assistencial então esse ministério ele começa a promover campanhas educativas contra a subversão e contra o terrorismo e em favor da moral tradicional que normalmente as campanhas eram dirigidas aos jovens porque eles alegavam que a subversão fazia com que os jovens usassem drogas tivessem promiscuidade sexual e consequentemente tivessem doenças E falando também rapidamente sobre o cinema porque eu quero entrar em mais detalhes amanhã já que ele é um objeto de pesquisa eu pretendo falar mais a fundo sobre o cinema amanhã mas com relação aos ciclos do cinema na América Latina os anos 70 eles foram uns anos muito conturbados já que a maioria dos países eram dominados por ditaduras militares o cinema passa a ser utilizado como artifício para camuflar torturas e mortes os diretores que eram contratados são os diretores que ficaram na Argentina porque muitos foram exilados muitos saíram do país eles eram contratados pelas autoridades militares para fazer pequenos filmes com exaltação das ações positivas do governo da história do país com grandes heróis nacionais então o nacionalismo aqui era muito forte ele era muito presente e muitas vezes deixavam nessas suas obras nessas suas filmes deixavam mensagens subliminares de protesto em suas produções e qual foi o resultado vamos dizer assim de certa forma dessa ditadura argentina a gente percebe uma limpeza entre aspas nas universidades e escolas já que houve exílio e morte e demissão de milhares intelectuais houve um aumento do autoritarismo e do conservadorismo moral nas relações sociais e nas instituições e também há uma contradição porque como eu falei os militares eles assumem a função messiânica de garantir a ordem salvar o país salvar a moral tradicional mas a que ponto você salva a moral tradicional por meio de ações imorais por meio de ações como tortura assassinato sumiço de bebês roubos então tem essa reflexão também a fazer a que ponto você vai salvar o país se você mata também uma população enfim pessoal essas foram as minhas referências eu falei um pouquinho mais rápido por conta do tempo para poder dar tempo de fazer perguntas e tudo mais espero que vocês tenham gostado mas agora a gente vai responder as perguntas vocês podem então fazer aí no chat que a gente vai respondendo gente só uma coisa eu não consegui mostrar para vocês as minhas referências que eu utilizei porque eu esqueci mas eu vou enviar por e-mail no slide que a gente vai mandar para vocês alguém tem alguma dúvida obrigada obrigada Fagner obrigada Fagner bom aqui o Gabriel Araújo ele está perguntando primeiro ele está agradecendo obrigada Gabriel eu queria entender mais das aproximações que vocês veem entre essas três ditaduras vocês querem falar gente eu posso começar pode começar pode começar eu acho que o momento político que a América não só a América Latina mas que o mundo estava passando era muito delicado havia essa essa disputa ideológica entre os ideais capitalistas e comunistas por mais clichê que possa parecer esse ambiente de burburinho e de extrema politização ela foi muito importante e fundamental para delinear as três ditaduras eu acho que a ditadura brasileira ela tem um algumas alguns aspectos que diferenciam das ditaduras chilena e argentina principalmente no que diz respeito a participação da dos civis e do empresariado na organização e de tomar frente mas as aproximações as três tiveram um cunho econômico de tentar erguer a economia de parar com a recessão econômica e de desenvolver o país né apesar de que no no Chile na Argentina você vê muito mais uma questão do neoliberalismo principalmente na Argentina na Argentina não no Chile como a Mariana já tinha falado na apresentação dela o Brasil ele tem um caráter mais desenvolvimentista então ele vai voltar muito mais para a questão estatal com relação a as políticas sociais eu acho que aí que diferencia um pouco as meninas falaram um pouquinho das políticas sociais eu acho que nessa nesse aspecto diferencia porque cada país queria além de ter uma situação diferente né tinha um aparato estrutural assim muito diferente também e o Brasil prioriza essas mudanças esse auxílio do Estado de certa forma e eu acho que no aparelho repressivo principalmente tem muitas aproximações principalmente como eu já tinha falado os militares brasileiros treinaram os chilenos os argentinos eu não sei mas o Brasil treinou não só os chilenos mas os bolivianos também se eu não me engano mas eu acho que não sei acho que na minha visão eu acredito que a principal diferença é esse caráter que o Brasil leva como desenvolvimentista e os outros dois países é muito mais liberal assim eu também percebo essa aproximação que a Fernanda fez mas eu acho que tem o que a gente mais pode observar de cara é essa colaboração assim entre os três na questão da repressão como a Fernanda mesmo falou os brasileiros treinaram os militares chilenos tanto é que a Dina foi pensada que a Direção de Inteligência Nacional do Chile foi pensada nos moldes do sistema de inteligência brasileiro quando teve o golpe de 64 então era uma articulação voltada para como se justifica no Chile para dar fim ao marxismo era um sentimento anticomunista muito forte que pairava entre os três isso e eu concordo com as ministras que elas falaram e eu só lembrei de uma característica em comum entre o Brasil e a Argentina que eu consegui falar é que a Fernanda também não porque o tempo é muito curto e é muito tempo mas que ambos os países utilizaram acredito eu falando do meu estudo que utilizaram as copas do mundo o futebol para mascarar um pouco essas torturas o Brasil utiliza a copa de 70 que foi no México para mascarar essa tortura e a Argentina utiliza a copa de 78 que foi na Argentina para mascarar também tudo o que aconteceu então ambos utilizam essa coisa meio do pão e circo que você dá a diversão e a comida para poder realmente camuflar as torturas e tudo mais que estava acontecendo nos seus países sim mais alguma pergunta pessoal? alguma questão alguma indicação de leitura qualquer coisa a gente está aqui a ouvir precisando de mais alguma coisa Gabriel é só você pode chamar a gente por e-mail acho que a Carol enviou as confirmações e o link para todo mundo que se inscreveu então vocês têm o nosso e-mail então qualquer coisa vocês podem chamar se vocês tiverem mais alguma questão que vocês querem trazer aqui para a gente senão a gente vai encerrando por aqui amanhã tem mais amanhã tem mais tá bom obrigada então pessoal tá certo e até amanhã então tchau meninas obrigada gente tchau gente muito obrigada pela participação até amanhã boa tarde boa tarde tchau tchau E aí 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 E aí